Olá pessoal, nós estamos de volta e hoje queremos levar vocês para um destino bem especial, uma cidadezinha bem bonitinha. Mas antes disso, nós queremos falar para vocês que nós embarcamos em um avião lá na Europa e viemos parar aqui, nos Estados Unidos. Isso mesmo, aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. Dito isso, agora nós vamos te convidar para ir com a gente para a cidade, para o passeio que nós programamos para hoje. Nós vamos para a cidade conhecida por histórias de terror. Isso mesmo, as histórias de terror deixaram ela bem famosa. A cidade das bruxas, Salem, como é conhecida aí no Brasil, ou Salem, como é chamada aqui nos Estados Unidos. Mas, para isso, aqui em casa, nós nos preparamos para esse passeio. Olha só! Eu sou o JJ do Santa Catarina. Eu sou o canal, eu sou a bruxa do canal. Último personagem. Vamos ver? Nosso último personagem, o homem abóbora. Pessoal, chegamos aqui à cidade de Salem, ou Salem. E nós estamos aqui na principal rua, onde tem diversas atrações, onde tem a Casa da Bruxa, onde tem algumas casas que têm histórias de terror, que já foram temas de séries da Disney. Então, nós vamos fazer um tour aqui por essa rua, para mostrar para vocês um pouco das atrações. Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, o mês de outubro é o mês do Halloween. E os moradores capricham na decoração das casas. Olha só! Essa decoração, bem atrativa aqui para as crianças, para chamar a atenção de todo mundo. Então, a Antonella ficou bem encantada. Olha só a decoração. Então, assim, eles capricham mesmo na decoração de Halloween. E o Halloween se comemora, de fato, no dia 31 de outubro. Essa data que foi escolhida, 31 de outubro, é devido à tradição celta. No calendário celta, o dia 31 de outubro significava o fim do verão. E eles acreditavam que, nesse dia, os mortos saíam das tumbas para poder aterrorizar os vivos. E aí, o que eles faziam? Os donos das casas acabavam decorando as casas e colocando alguns objetos entre eles, ovos, caveiras, na tentativa de afastar esses espíritos. E agora nós estamos aqui chegando à mansão da Alice, da produção da Disney, Abracadabra. A fila está enorme, nós vamos passar reto, porque ainda tem muita coisa para ver e as crianças já ficam cansadas também, dando muito tempo aqui na fila. Famílias inteiras fantasiadas vêm até aqui para registrar esse momento, olha. E vamos seguir nosso passeio. Agora nós chegamos aqui à Witch House, essa é a casa das bruxas. Esse é o único edifício aqui de Seyling com ligações diretas ao julgamento das bruxas, porque aqui era a casa do juiz que realizou o julgamento das mulheres acusadas de bruxaria. Hoje a casa, hoje não vai dar para a gente entrar, porque todos os ingressos já estão vendidos. Hoje a casa é um museu e aberta visitação. Um dos pontos mais visitados aqui da cidade. Todo mundo quer vir aqui, tirar uma foto, deixar registrado esse momento. Olha a multidão aqui para atravessar a rua agora. Dos dois lados. Então, agora a gente vai dar uma volta aqui pela rua, onde tem várias lojinhas também, souvenirs. Olha só, a fila tem para umas lojinhas aqui também. E olha só essa fantasia. O JJ já cansou da fantasia dele, já pediu para tirar. Estamos chegando aqui a outro ponto bastante visitado aqui da cidade, que é o local onde fica a estátua da personagem bem famosa, a feiticeira Samanta, da série de televisão. Muito bacana a gente encontrar esses personagens aqui pela rua e a gente pode tirar foto com eles, mas a gente não pode esquecer de dar o tips, porque afinal é disso que eles vivem. Desculpe-me, de volta na Poblestone. Como você vai? O Max, Mr. Mike Marder aqui, do planeta Scrantopia, localizado bem além da Uranus. Acabou de encontrar aqui, chamei o Jefferson para viver. O Fernstein também veio. Esse aqui é o outro personagem muito, muitíssimo famoso. O palhaço, palhaço não, palhaço. Com os balões. Que impossível caminhar. Olha o tanto de pessoas, a gente não consegue chegar. Não poderia faltar. Nós encontramos por aqui a família Adams. Só que tem tantas pessoas passando na frente que até é difícil a gente mostrar para vocês. Meu Deus! São verdadeiros artistas. São verdadeiros artistas. Olha, Antonella! Estou caminhando aqui um pouquinho pelo centro, saindo um pouco daquela rua mais movimentada. Nós estamos passando aqui em frente ao museu. Chegamos agora nesse parque. Olha só que bacana o parque, com vários barraquinhos para vender comida. Olha só a fila para comprar um cachorro-quente, uma batata frita. Mas nós vamos ali no sorvete. Então... Esse parque fica em frente ao museu de Salem. Salem ficou famosa porque aqui aconteceu a maior caça às bruxas dos Estados Unidos. Entre os anos de 1692 e 1693, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. Então, pessoal, nós estamos aqui para finalizar a nossa passagem aqui pela cidade das bruxas. Então, foi um dia muito legal. Realmente, a cidade tem esse ar de magia, esse ar de bruxaria, não é, Jota? Muito! Então, assim, como eu falei aí ao longo do vídeo, os próprios visitantes tornam-se atrações aqui na cidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse passeio com a gente. Nós gostaríamos de ter mostrado mais alguns pontos turísticos que nós não visitamos. porque a cidade está muito lotada. A única coisa sobrenatural assim mesmo que eu percebi que aconteceu foi que o Jefferson se transformou nesse moço aqui, ó. Agora, como que eu vou levar o Jefferson para casa? A única coisa mais sobrenatural. Jefferson, volta! Volta, Jefferson! Ó, você viu? Vamos para casa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí